No último dia 28 de março, nossa equipe trouxe para você informações a respeito de todo o cronograma para a campanha de vacinação contra a gripe aqui no município de Canindé. Hoje, nós trazemos para você então um pouco de como que está sendo a realização desta campanha, já que ela teve início hoje, dia 29 de março. Nossa equipe se deslocou até a unidade básica de saúde do bairro Santa Luzia Santa Clara para assim acompanhar de perto como que está sendo realizada a campanha de vacinação contra a gripe aqui no nosso município de Canindé. Hoje, nós iniciamos mais uma campanha de vacinação, que é a campanha da gripe, que é a influenza, trivalente, certo? Que ela previne três variantes da gripe. E aí o nosso público, graças a Deus, a gente tem uma boa adesão desses usuários, juntamente com os ACS, para fazer essa busca ativa, para orientar a população à importância, né? Porque estamos tendo um surto de gripe muito grande, né? No momento. E aí, justamente, essa vacina é para essa prevenção, né? Para que a gente diminua esses casos de gripe que está acontecendo no momento. Inclusive, a gente está passando agora pelo período da quadra chuvosa. Período esse que acaba intensificando ainda mais a aparição das síndromes gripais. Isso. Além também, né, dessas síndromes gripais, nós temos também a dengue, né? Então, a gente conscientiza também essa população, juntamente com os ACS, né? E com a equipe, para que tenha os cuidados, né? Os cuidados gerais que nós sabemos que devemos fazer na nossa casa, né? No nosso bairro, na nossa comunidade. Para, justamente, prevenir que venham a aparecer esses casos. Socorrinha, para quem quiser, então, trazer seu filho pequeno, sua filha pequena, como é que funciona aqui o esquema, o horário de funcionamento, né? Todo o plantão aqui para atender a população. Isso. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, né? De segunda a quinta, é de 7h30 da manhã às 11h30. E voltamos uma hora até as 17h e às sexta-feiras, né? A gente vai funcionar de 7h30 até 1h30 da tarde. Vale ressaltar que nesta sexta-feira, dia 31 de março, teremos o dia D da vacinação. Isso. Nós teremos o dia D da vacinação, né? Onde vai ter a oferta de vacinas contra a Covid-19, né? Que é a bivalente, certo? E aí, nós temos um público, né? Que vai ser ofertado essa vacina, que são idosos, acima de 60 anos a mais, né? Pessoas que vivem em instituições de longa permanência e os funcionários, tá? Gestantes, puérperas também, trabalhadores, né? De instituições. Pessoas, como eu falei, gestantes e puérperas, né? Pessoas que vivem em instituições de permanência. Pacientes imunocomprometidos acima de 12 anos. Então, essa vacina será ofertada. Essa da Covid, né? Que é a bivalente. E aí, temos também rotinas ofertadas nessa campanha que vai acontecer no dia 31, aqui na nossa unidade. Vacina de rotinas. Então, o que nós orientamos a população a trazer, né? No caso da vacina contra a Covid, trazer os cartões de vacinas, né? Anteriores, para que a gente esteja fazendo a checagem dessas vacinas para ser administrado as demais. E, no caso das crianças, também trazer o cartão de vacina, né? Cartão do SUS, o CPF, tanto para as crianças como também para os adultos. O que foi reforçado pela gerência da UBS Santa Luzia é que é imprescindível que você que nos assiste traga a sua máscara. Isso porque, em decorrência deste aumento das síndromes gripais, você pode muito bem não estar com o vírus ainda no seu corpo, mas só por vir até a UBS sem máscara, pode acabar por contrair a síndrome. Não só isso também, mas é um trabalho de prevenção, tanto para você que tem o vírus, como também para quem não o contraiu ainda. Caso, então, tenha interesse em participar da campanha de vacinação e, assim, imunizar seu filho ou filha, basta se deslocar para a unidade básica de saúde mais próxima de você e, assim, levar todos os documentos para, então, ser atendido e também imunizado. As imagens são de Paulo Vitor. Eu sou o João Lucas Alves, retornando para os estúdios.